Isto é uma... esta atividade, visitar uma persa, é uma atividade um bocadinho traiçoeira. Traiçoeira porque nos fixa aqui, não é? Eu estou mais que fixado. E não nos permite tanto fazer algumas comparações. Há muitas que podem ser feitas nesta sala, ainda bem, e que ajudam com certeza a entender o universo. Em que talvez não se movesse o Jean de Buffet, mas obriga-nos a uma concentração muito maior sobre um único objeto, que também é bom. Esta é uma peça de 49, tinha um artista, portanto, menos um ano, que ele nasceu em 1901, e tinha-se recomeçado, ou ter recomeçado, a dedicar à pintura em 1942, durante a guerra. Está aqui dito óleo sobre tela, depois, quando acabar esta parte mais teatral, se conseguirem chegar ao pé, veem que é um óleo cheio de pedrinhas, cheio de argamassas, cheio de... E, de facto, o desenho é uma incisão, é uma incisão numa matéria prévia, que deve ter sido espalhada, e que tem esta cor. Porventura, porque estes quadros, que são conhecidos pelas paisagens grotescas, que não são muitas, estão todos de 49, foram feitos a seguir uma série de viagens ao deserto. Argélia, ao sul da Argélia, já no deserto, e aí a presença, de facto, da areia, a presença das grandes horizontalidades, e a presença de um povo que vive morgulhado na terra, quase como estas figuras aqui, que aqui aparecem, estão morgulhadas nesta matéria. É uma pintura que... uma pintura não, um desenho, porque isto é um desenho, acaba por ser um desenho inciso, que surge da matéria, não há separação dela. Também, qualquer pessoa poderá notar o aspecto mais ou menos infantil, ou primitivo, há quem lhe chama assim, tem lhe chamado assim, infantil, desta pintura. Isso leva-me, por acaso, à visita que eu fiz há dias no Soares dos Reis, a uma pintura muito conhecida do Henrique Pousão, e peço desculpa de falar de outras coisas. É um defeito que às vezes as pessoas têm, quando vêm visitar uma pintura, não precisam de ver outras. Mas o Henrique Pousão é um homem que viveu muito pouco tempo, viveu 24 anos, foi um excepcional pintor, e tem uma pinturinha, que não é das melhores dele, mas é muito engraçada, pintada em Génova, em Génova não, mais abaixo, em Itália, em todo o caso, em Nápoles. É um retrato de um jovem napolitano, no ateliê, por trás tem o cavalete, tem o perfil desenhado, muito bem desenhado, esse jovem, e o miúdo está sentado num banco de ateliê, e estende para o artista um desenho. E o desenho é um boneco, é um boneco infantil, chama-se Esperando o Sucesso. Vamos Esperando o Sucesso. Eu chamei ao Pousão uma vez um prodígio que não foi menino, porque conhecem-se desenhos do Pousão dos 10 anos, dos 10 anos é uma cabeça de camões, perfeitamente desenhada, aconteceu, ele teve uma maldição um bocadinho semelhante à do Picasso. Só que o Picasso viveu 90 e tal anos e deu muita volta. E o Henrique Pousão viveu 24. E não há, no espólio do Pousão, pode estar feito um único desenho infantil. É impressionante, dos 10, dos 12, ele entra para a escola, para dar só os 12 anos, não é? Começa a fazer desenho de nudo, desenho de estátua, etc. É um universo completamente diferente. E é contra esse universo que reage muito particularmente a este homem. Nesta, como em quase todas as obras que ele faz, esta não é exatamente uma obra de maturidade, é uma obra... E quando eu falei de tricomeço, quer dizer alguma coisa. O Jean de Buffet nasce de uma família abastada, do Avra, família de negociantes de vinhos, de vinho, tem educado no liceu, tem colegas, pessoas muito ligadas, foram depois pessoas importantes em França, no espécie cultural, o Armand Saracrou, que foi um homem de teatro, e o... como é que ele se chama? Tenho que me lembrar agora... como é que se chama? Um outro amigo, muito ligado aos surrealistas, que agora passou-me completamente o nome. O Lambour. O Lambour, que foi amigo do André Breton, estamos a falar do surrealismo mesmo dos anos 20, no começo. O Buffet quer ser artista, vem para Paris com 17 anos, matricula-se na Academia Julien, aprende o desenho rigoroso, aprende as regras todas, anda uns anos por Paris, mas está na Academia, está de seis meses, depois abandona. Tem algumas aventuras, várias, regressa ao Ávora em 1922, diz-te ser artista, vai para Buenos Aires ter como tio, o tio também não tem capacidade de o aguentar, como ele julgava, está há uns meses em Buenos Aires, regressa, vai trabalhar com o pai no negócio dos vinhos, nos anos 30 volta a Paris, continua a frequentar, e tem já contactos com André Maçom, por exemplo, um homem também ligado ao surrealismo, que ainda não se tinha zangado com o Papa do surrealismo, e com outros artistas, faz marionetes, faz bonecos, desiste outra vez, volta para o Ávore, divorcia-se, torna a casar, toma conta do negócio de vinhos do pai, e continua assim, e durante a guerra, vem para Paris, mas ainda no negócio de vinhos, e coisa que não está nas biografias oficiais, mas está numa biografia muito bem feita, e um bocado de cáustica, feita em 2007, porventura terá ganho muito dinheiro no mercado negro, com o negócio de vinhos, Paris estava ocupado pelos alemães, Raymond de Moulin tem um artigo, que é uma socióloga da cultura, que tem tratado muito os problemas de mercado, um artigo muito interessante, publicado já em 68, sobre a conquista da independência, e a primeira conquista da independência deste homem, é com o vinho, não é com a pintura, adquire em 42, volta-lhe o bicho da pintura, passa a casa de vinhos para outra pessoa, que em 47 vende e recebe um capital muito confortável, estou a dizer isto porque tem que ver às vezes as possibilidades que as pessoas têm de exercer uma certa independência, uma certa independência, e uma certa contestação, tem sempre a ver, de maneira direta ou indireta, com o vinho metal, e essa independência conquista, ele conquistou-a depois, conquistou-a depois, de uma maneira muito marcante, mas é só depois dos 40 anos passados que ele resolve ser pintor, mas resolve ser um pintor contra o sistema, quer dizer, contra o sistema das belas artes instituídas, e até do sistema bem comportado daquilo que estava a nascer, até com alguma resistência, da 2ª Escola de Paris, que poderão ver, não na sala a seguir, mas na outra, a 2ª Escola de Paris, portanto, temos de falar no Bissier, na Vieira da Silva, nessa geração, ele é, desde o princípio, e quer ser antítese disso tudo, quer fazer uma pintura comum, ordinária, se quisermos, e tem uma 1ª Exposição em 44, que é muito mal recebida, e outra, e por fortuna, eu, em 46, tem uma 2ª Exposição, que está aqui o catálogo, eu tive a sorte de comprar isto em Paris, por meio de dúzia de postões, não sei se foi nas margens do Sena, se foi num book iniste, eu não vos vou mostrar, mas tem, por exemplo, retratos como este, que são também incisões, podem ver, e coisas muito diretas, muito próximas, às vezes mais obscenas, a recepção foi péssima, quer da 1ª, quer da 2ª, na 1ª houve uma invasão, 50 jovens entraram na galeria para partir as coisas, isso não justifica nada, se quiserem fazer o favor de passar, com um bocadinho de cuidado, porque o livro, o catálogo é muito velhinho, e é, enfim, não direi uma preciosidade, mas para mim vale alguma coisa, e há variadíssimas reações, tenho aqui apontadas alguns termos, gratuidade na invenção, obscenidade, falácia, ou para esta exposição, deste catálogo, um comerciante de vinhos esportalhão, que tenta integrar nas artes plásticas, os grafitos das Vispasianas, Vispasianas ou Pissotier, ou seja, os urinóis públicos, onde sempre se inscrevem as coisas mais, menos convenientes, ou mais obscenas, eu lembro algumas coisas do tempo de Salazar, bastante bem divertidas, não é? Se me permitem, a ordinarice, sem termos nenhum, já havia uma bem divertida, que se dizia no meu tempo de jovem, e se encontrava em algumas retretes dos homens, se és bom cidadão, e a pátria quer salvar, dá o que tens na mão ao doutor Salazar. E, de alguma maneira, o espírito do Buffet está imbuído desta situação, desta cultura diferente, podemos chamar anticultura ou não. Esta pintura é de 49, e segue-se, de facto, uma ida dele por três vezes, seguidas até ao Norte de África, à procura, há sempre aquela miragem do primitivismo. Ele tem várias figurações de árabes, várias figurações de animais e de pessoas, sempre dentro de um género, de uma expressão muito direta, e este regresso, isto marca justamente esse regresso, Macalmbia, e provavelmente uma decisão que o despaisamento não se fazia propriamente no Norte de África, isto existia, na própria cidade de Paris, na própria França, porque ele estava de um outro lado. Claro que, por exemplo, neste catálogo, o profácio é de Michel Tapier, que é o defensor, um defensor, depois, do informalismo, que vai juntar, é uma sorte, vai juntar muito o Foutrier, que é um homem que aparece, aparece durante a guerra, com a estética do Otágio, com a relação das vítimas, das vítimas dos alemães, quer dizer, e aí o nosso amigo do buffet não se meteu nunca, nunca foi um homem muito para se meter em políticas, fez o seu negócio dos vinhos, passou do negócio dos vinhos para o negócio da pintura, chamemos-lhe assim, sem ser negócio, mas há uma coisa muito curiosa que acontece justamente por esta altura, que é muito importante, e que foi o que me levou a mim, pessoalmente, entre o tempo do buffet, que é uma certa pesquisa das próprias raízes. As raízes que ele não encontrou em África, encontrou, podiam estar mesmo ao lado. Já o que lê dizia, em 17, ou não sei o quê, no seu diário, que as raízes da arte dele, as raízes de um certo encantamento, por algumas coisas, podiam estar no quarto das crianças. Mas o buffet não vai propriamente ao caminho das crianças, vai ao caminho de uma coisa que ele depois chamou, e hoje em dia é conhecida por arte bruta, que tem a ver com a produção dos doentes, não só dos doentes mentais, mas um grande, um fortíssimo contingente dos autores incluídos nessa designação, estiveram, ou estão, em certos casos, em instituições psiquiátricas. Não é o último caso, há uma grande defesa dos surrealistas, da arte dos loucos, ditos assim, sem qualquer aspa, e o André Breton aproximou-se muito, e ele também se aproximou muito do André Breton, mas, claro, eram dois galos no mesmo galinheiro, as coisas não podiam funcionar bem, até porque havia precedentes. Mas o Jean de Biffes vai se interessar, vai investir muito dinheiro numa coleção em que recupera materiais, por exemplo, que estavam prestes a ir para o lixo, e que hoje estão em Lausanne, numa cidade onde ele legou a sua coleção, na chamada colecção de Larre Brute, que não se chama, ele nunca dirá a palavra museu na linguagem dele, é absolutamente proibida, embora ele tenha acabado por ser um animal de museu. É das tais contradições vivas que todos nós somos, e o facto de estarmos em dia 1º de Abril é um dia especialmente adequado para falarmos destas coisas e das contradições que nós temos que sempre enfrentar na vida, que o de D'Ambofie, de alguma maneira, foi uma contradição viva. Essa coleção inicia-se, não, há uma associação a que pertence também o Jean Paulin, que pertence o André Breton no começo, depois vão-se zangar, obviamente. Aliás, a zanga com este pintor, que foram muito amigos quando se juntaram, quando se conheceram nos anos 40, é porque justamente o Fautrier não acreditava na arte bruta, não acreditava na potencialidade desse tipo de... Não é um tipo de expressão, nem há uma definição. Tem que ver, sobretudo, com uma situação. Não é tanto o caso da pessoa que tem uma psicose qualquer, e não vou entrar por aí, nem posso, nem devo, mas da pessoa que tem uma necessidade absoluta de se exprimir. Isso tem a ver com situações às vezes de condicionamento, de doença, de algo que afeta a pessoa, que lhe afeta a liberdade ou os sentimentos, porque nesta coleção não há só doentes mentais, já há casos extraordinários. Há um caso que eu queria mencionar, porque é de um fulano que estava preso, que tinha feito um crime e que estava metido numa cela revestida a madeira. É um dos primeiros autores da arte bruta sobre o qual o Dubifê escreve em 1947. E o Clemant, o Lambri do Clemant. Então, o Clemant esteve não sei quantos anos ali metido e não podia ter facas, não podia ter garfos, mas com uma colher, com a asa de um punico que ele partiu, com outras coisas, foi gravando e foi ao longo dos anos escrevendo uma série de figuras com que ele dialogava, porque era o único diálogo que estava num isolamento total. O Clemant parou isso no dia em que desabriram a porta da cadeia para ir para o jardim plantar covos e batatas e naves e não sei o que mais. Acabou-se a arte, mas aquilo ficou e o Dubuffet recuperou. Aliás, foi um médico que recuperou e o Dubuffet depois comprou já no lixo esse Lambri que hoje em dia está em lugar de honra em Lozano. Isso tem a ver com uma situação que certas circunstâncias adversas podem causar de necessidade absoluta. E não é por acaso que eu, das raras vezes que escrevi sobre o Dubuffet, chamei também essa necessidade absoluta, não digo que ele sentia, mas que ele tentava sentir. De algum modo, aquilo que ele não encontrou no norte da África vai encontrar ou fazer essa coleção de algum modo ou inventar o conceito de arte bruta ele está a inventar os seus mestres. Já não sei que autora escreve sobre o Dubuffet ele não era um assassino mas gostaria de o ser só para o facto de estar preso e para ser forçado a fazer, a escrever ver um grafite na parede a não sei o quê essa situação extrema que ele nunca viveu viveu de outra maneira é muito é muito clara nele. O Dubuffet nós temos também a sorte nesta sala de ter mais duas peças que podem de uma maneira muito breve mostrar a evolução dele a partir de 1972 a partir de uma série de desenhos que ele fazia ao telefone com esferográficas de três cores das três cores que estão ali naquela peça em três dimensões a partir dos desenhos fez pinturas a partir das pinturas fez objetos em não é poliéster mas numa coisa sintética não é? há um dos maiores dos quais tem 1600 metros quadrados quer dizer portanto isto é uma coisa absolutamente totalitária é um desenho é um contínuo que invade completamente que invade completamente o espaço eu visitei um na Holanda que tem a gente entra lá dentro depois tem uma escada só para o primeiro andar no meio de uma floresta é no Museu Corolla de Mura que é uma peça absolutamente extraordinária não é pintura não é escultura não é instalação é tudo e tem que ver também com essa capacidade que ele tem de invadir as coisas ao passo que lá ao fundo é uma peça muito vistosa que até parece eu uma vez disse com uma certa ironia que esta parte final dele isto é feito muito poucos anos antes do suicídio dele ele suicida-se quando não pode continuar a pintar não suicida-se quer dizer não é não é uma coisa dramática tem algumas cartas da pessoa a despedir-se la ponteurre c'est fini vamos acabar com isto já não se podia mover não se podia levantar são pinturas feitas aquela tem vários papéis se forem ver feitas muito em cima da muito em cima da matéria e sem e sem recuo nós agora temos todo o recuo do mundo e até resulta muito bem mas a partir de uma certa altura nem isso conseguiu eu tive a oportunidade de ver algumas pinturas de um grande pintor português pouco antes da morte dele aos 90 anos que já não conseguia fazer um gesto completo a gente vê homem que pintou até à morte ou com uns dramáticos desenhos do Picasso do fim da vida que são desenhos que parecem que implodem que caem que se caem implodem para dentro é como aquela imagem que eu tenho que muitos de nós teremos do buraco negro que devora as coisas os desenhos finais do Picasso são um bocado assim aqui não estamos nessa situação mas estamos numa situação em que o facto de não haver figuras é que já não há capacidade nem de fazer estas figuras grotescas aliás o nome da série de pinturas é a pintura grotesca mas que ainda há a possibilidade do gesto e do gesto se fechar e depois de inscrever uma coisa em cada fechamento dele isto é só para dar uma ideia muito clara e como estamos aqui da evolução dele num sítio em que também tem algumas pessoas com quem ele conviveu muito que é o Michaud que ele admirava muito mais como poeta do que como artista plástico que é um homem também da experiência e de um certo automatismo aliás é um homem da experiência da mescalina não sei o quê e lá ao fundo não o primeiro mas o outro o Arthur John um cúmplice mais de experiências musicais fizeram uma espécie de música bruta compravam instrumentos que não sabiam tocá-los mas compravam pinteavam faziam pintavam a manta em cima dos instrumentos ao tipo de fazer barulho e faziam de facto uma música que não era música uns sons incifráveis e com isso se divertiram e isso era acompanhou também algumas situações teatrais feitas com objetos destes que também há objetos destes assim da série da Urlup que é aquela que eram móveis e que participaram em situações teatrais numa coisa chamada Cucu Bazar que eu queria antes falar voltem vou regressar aqui porque estamos na fronteira de uma situação curiosa porque quer a exposição de 44 quer a exposição de 46 tiveram muito tiveram o apoio dos escritores e dos poetas e o apoio da crítica mas a crítica eu sei por experiência própria faço crítica há muitos anos se contar com os tempos de estudante há 50 há mais de 50 os críticos foram fatos de se enganar aliás de alguma maneira estão a buscar para isso e há tanto nome de tanta coisa que é que os disparatos que os críticos disseram passaram a ser nomes desde o impressionismo a outras coisas são nomes que os críticos deram para descascar as coisas mas houve um americano que viu as pinturas do buffet e disse muito bem o Clement Greenberg e de facto a porta aberta para o mundo foram os Estados Unidos ele nesta altura para a altura da exposição que tem ali começa a ter um contato com o filho do Matisse com o Pierre Matisse numa galeria em Nova Iorque e no fim da década de 40 e princípio de 50 vai vai para os Estados Unidos está lá seis meses faz uma exposição em Nova Iorque que tem um sucesso e faz uma exposição em Chicago tem um sucesso esmagador é engraçado porque a seguir nesta sala a seguir tem pintura americana e é engraçado porque de algum modo o sucesso que ele tem na América é porque ele era o anti-escola de Paris não quer dizer que fosse exatamente o precursor da action painting do Polo que está ali numa peça ainda muito do começo ainda que ele não explodiu mas tem a ver com esse aspecto de Paris quer dizer dizer bem o que eu fiz nessa altura tem que dizer Paris está acabado este tipo já não pertence a Paris é parisiense mas é outra coisa e de facto isso substituiu amplamente o negócio dos vinhos amplamente o negócio dos vinhos pode-se dizer uma contradição a contracultura dá dinheiro às vezes dá mas de facto a grande obra que ele faz ao lado disso é de facto a coleção que ele exporta que ele reúne em Paris depois de André Breton a coleção também vai para os Estados Unidos o Alberto Osório um surrealista mexicano-americano muito rico leva a coleção para lá a coleção regressa nos anos 60 para Paris faz-se uma grande exposição em 67 no Museu das Artes Curativas o François Matei é um dos poucos diretores de museus oficiais parisiense e franceses que apoiam o Jean de Buffet porque de facto do lado do Jean Cassou e dos outros museus mais escola de Paris aquilo não mesmo nos anos 60 não passa em 68 torna-se uma grande figura da contestação ele que nunca foi contestatário profissional do ponto de vista político mas de facto a fortuna dele serviu-lhe para muito não é? e serviu-lhe para construir de facto uma uma coleção extraordinária que é uma das situações mais interessantes que há de podermos sentir o que é a necessidade absoluta de criar porque não são só os malucos chamemos-lhe assim de uma maneira como o próprio do buffet faria não são só os malucos não são só os prisioneiros há casos há casos pronto há casos de necessidade absoluta quer dizer eu tive a fortuna na Rua de Sebre abri umas gavetas e ver os desenhos de uma senhora chamada Laura e a senhora aos 30 e tal anos o marido abandonou e ela começou a desenhar e desenhou até aos 80 a morrer com esferográficas grandes letras lindíssimas o L de Laura e o P de Pierre que era o marido e foi a maneira como ela resolveu o problema durante o resto da vida e guardava tudo muito bem guardadinho aquilo não era para ninguém ver era para ela esse também é esse individualismo feroz que tem o do buffet nestas peças porque cada quadro é um quadro cada figura é uma figura uma vai para ali outra vai para baixo e isso tem muito a ver com a maneira dele e dá procura dessas raízes que estão ali ao lado mas que não é exatamente o quadro das crianças estão na cabeça de toda a gente não é que toda a gente seja capaz de fazer essas coisas mas acontece e vê-se de facto na coleção dele pessoas a quem deram os meios meios no sentido tinham tempo não tinham mais nada para fazer tinham material para fazer as coisas e iam para a frente inclusive peças feitas por cegos peças tridimensionais feitas por cegos como resposta como resposta a esse desafio também que é com certeza para uma pessoa que vê já em jovem em adulto que é que é cegueira não é de modo que uma grande parte da coleção da coleção disparate do dinheiro que ele ganha é destinada a reunir a publicar uma sete cadernos chamados Caillers de la Brute e de facto ela inventou as suas origens no fundo são origens que moram no coração de todos nós quer dizer ou que podem morar no coração de cada um de nós e que mostram como de facto nós somos um animal singularíssimo capaz do melhor e capaz do pior e capaz em certas circunstâncias irmos buscar coisas que são completamente inesperadas não queria deixar de dizer que existe neste momento em Portugal uma boa coleção da Arre Brute está em São João da Madeira essa coleção foi mostrada na fundação Arpa de Zé nas Veras da Silva aqui há uns anos o catálogo tinha muito boneco e era bom por esse lado francamente acho que tinha que ver com pessoas que estiveram porque entretanto o que é que acontece quando o buffet começa isto e quando também reúne a coleção da Arte Brute são coisas que as primeiras coisas foram retiradas do lixo às vezes do lixo dos hospitais depois as coisas começaram a sair publicações depois mesmo que não se chama o museu criou-se criou-se uma associação e criou-se de facto uma instituição em Lausanne eu quando fui a Lausanne por propósito de trazer aquilo uma responsável pelo museu disse agora aparece um maluco mais de cada pedra portanto o meu tio fazia não sei o que mesmo em Portugal eu próprio que me tenha interessado tenho uma pequena reunião de coisas várias de pessoas que tinham essa pulsão de fazer coisas e isso de facto eu agradeço muito ao Jean de Buffet ter aberto esse filão claro que como tudo é contraditório neste momento há revistas há galerias há negócios e as coisas estão completamente inquinadas por esse lado porque inclusivamente ao nível da arte portuguesa há pessoas neste momento há já um retorno da arte bruta para a arte culta quer dizer se forem já não vão porque já não estão a tempo mas há uma pintora que eu estimo muito portuguesa é uma mulher relativamente nova tem 50 anos ou 51 chamada Fátima Mendonça que é uma mulher claramente influenciada por essas situações e no meu caso único procurarmos bem encontramos mais mas isso tem a ver de facto com essa invenção ou descoberta das raízes que acho que é o mais importante que este homem fez para além do gosto e do gozo que me dão pinturas como estas claro que eu acho que se eu mostrar isto aos meus netos eles não têm grande problema porque desenham de uma maneira podem desenhar de uma maneira mais ou menos aproximada o Dubuffet é muito próximo dos cotidianos isto é uma paisagem é uma paisagem que é colocada como muitas vezes na horizontal ele diz muitas vezes que os seus retratos são paisagens portanto isto está nós podemos lê-la de diversos ângulos portanto temos este personagem de uma maneira este personagem de outra não está deitado está a avançar aqui para umas flores então é uma personagem uma paisagem com arbustos nós vemos os arbustos vemos os caminhos há uma semelhança com o desenho infantil há uma semelhança com o mapa com a cartografia antiga se começarmos a ver aqui há planos de topo há planos de lado encontramos aqui uma multiplicação de espaços sem dúvida alguma que é própria de facto da tal expressão muito direta que cada um de nós que um de nós utiliza eu por exemplo quando vou ver exposições faço apontamentos que não vos vou mostrar são uma vergonha não é? eu não desenho mas que mas que mas que mas que mas que por exemplo por exemplo isto isto não é nada desculpe isto não é nada mas para mim é muito importante nem é que para eu consultar depois é porque o que a gente faz aqui assim com a mão fica aqui e se eu vou a certas posições e não tomo este apontamento ordinário pois fiz-me aflito para escrever sobre ela no fim quando o Dubuffet morreu eu escrevi um artigo que acabava por ser estava a manter com ele o artigo era um homem fora do comum quando todos muitos dos escritos do Dubuffet são o homem do comum eu sou um homem do comum quero ser um homem do comum não não foi quer dizer essa aproximação da criatividade comum transformou-o numa criatura absolutamente excepcional estava aqui a encontrar um apontamento a conclusão da biografia que vos falei que é de uma Mariana Jacobi de Julián Diodonet de 2007 diz isto são as últimas palavras verdadeiro mas verdadeiro mas falso pintor sempre calculista cultural apesar de tudo Dubuffet com todas as suas contradições é um artista apesar dele e assim posso concluir esta conversa espero que vos tenha chamado a atenção para alguns para alguns aspectos não só da arte ocidental como da não arte como de facto dessa dessa descoberta quer dizer já muita gente tinha descoberto antes mas que Dubuffet afirma de uma maneira muito particular dessa capacidade que de facto qualquer pessoa em qualquer lado pode ter de criar de lado entre elas que de fato ments pode ter de criar Obrigado.